Acabou a expectativa e estudantes que fizeram as provas do Enem já podem conferir o resultado pela internet. O Ministério da Educação antecipou em dois dias a divulgação das notas. E para falar dessa novidade divulgada agora há pouco e também de outras ações neste início de ano, como o aumento do piso salarial dos professores da educação básica da rede pública e a renegociação de débitos com o FIES, estamos ao vivo aqui no Estúdio da Voz do Brasil com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Boa noite, ministro. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade, a gente conhece bem o alcance do nosso programa Voz do Brasil, eu estou muito feliz de poder estar aqui nesta oportunidade. Ministro, então vamos começar com essa novidade, a entrevista com essa novidade, a divulgação do resultado do Enem. Por que o Ministério fez essa antecipação? Olha, primeiro que hoje é um dia festivo, que o INEP, que é o responsável pela prova, pela organização, hoje nós comemoramos e lançamos o selo dos 85 anos de existência do INEP. E o INEP é uma das grandes joias que nós temos no MEC como vinculada, porque ele tem um trabalho excepcional, uma vez que ele prepara todo o conhecimento técnico para que as políticas públicas possam ser implementadas. Então ele cotiza os dados, eles pesquisam, vêem como está a situação da educação e a gente pode tomar providências executivas. Então o senhor pode falar por que houve essa antecipação, ministro, da divulgação do resultado do Enem? Posso, pela competência das pessoas que estavam lá. Eles conseguiram, eles dão um prazo que está dentro do cronograma e eles então simplesmente conseguiram alcançar e perguntaram para mim, o que nós fazemos? Ficamos? Não, já tem possibilidade. Nós diminuímos dois dias de ansiedade no coração de milhões de estudantes brasileiros. Certo, ministro. Então quais são os próximos passos aí para os estudantes? As notas do Enem são uma porta de entrada aí para uma série de políticas do Ministério, não é mesmo? É verdade. Agora abre, logo, logo nós devemos ter no site a oportunidade de verificação pelo SISU, aí entra questões do FIES, do ProUni e outros programas mais que todo aluno, todo estudante pode ter acesso de maneira muito rápida no site do Inep. Ministro, recentemente o governo estabeleceu o novo valor do piso salarial para os professores da educação básica. Qual que é a importância desse reajuste? Eu creio que, eu tenho reforçado isso, embora seja uma decisão muito pessoal do nosso presidente. Ele me perguntou qual era o máximo e quanto que poderia ser, eu falo, era o máximo, porque os professores de educação básica têm sido uma classe que não tem sido muito privilegiada no nosso país e eles estão envolvidos com o alicerce da educação. Ninguém é alguma coisa, em termos acadêmicos, se não começar lá do alicerce, que é aprender a ler, escrever e coisas do tipo. Então, nós estamos, na verdade, fazendo uma declaração de valor para os professores das instituições públicas que cuidam dos nossos filhos. E, ministro, quantos professores podem ser beneficiados aí com esse novo piso? O cálculo que a gente faz dos ativos é cerca de um milhão, um pouco mais de um milhão e setecentos mil professores. Existem alguns estados, só para complementar a pergunta, que fazem uma vinculação aí por lei estadual do piso do salário do ativo com o inativo. Se for o caso do seu estado, que me ouve, que houver isso, tudo indica que esse aumento alcance os inativos, os aposentados também. E, ministro, como é que o Ministério chegou a esse valor de R$ 3.845,63? A grande vantagem de ter uma lei anterior que já disciplinava a questão foi que, mesmo esse ano, que é um ano que alguns falam que é um ano eleitoral, que as coisas vão acontecer, mas não é verdade. O que acontece é o seguinte, essa lei, essa previsão é legal, já estava tudo organizado e já vem sendo aplicado em anos anteriores. Então, esse é o valor da variação do valor aluno que o Fundeb vai repassar. Então, a vinculação do aumento tem a ver com o Fundeb e com o valor que o Fundeb vai ser acrescido nesse ano. O critério principal é o Fundeb? É o Fundeb. É o valor, é a diferença que tem de aumento sobre o Fundeb. Isso é um marco importante para o Fundeb, então, não é, ministro? Muito, muito importante. Porque o Fundeb passa agora a ter um status de constar na Constituição, agora não é mais uma lei, ele faz parte da nossa Constituição e ele teve uma cresce, uma escada. Começamos em 10%, no ano passado a contrapartida do governo foi 12,5% e esse ano já estamos em 15%. A cesta de impostos que o ente federado recolhe, a União, a federação, ela coloca mais 15% sobre isso. Então, é um valor que a tendência, a lei, melhor dizendo, não a tendência, ele vai chegar a 23% no futuro próximo. Ministro, o senhor tem dito aí, repetido, que 2022 é o ano dos professores. Como é que vai ser o trabalho esse ano para recuperar os impactos da pandemia sobre a educação e também pela categoria? É, exatamente isso que eu tenho falado, por quê? Porque eu acho que esse ano tem que ser um ano que nós começamos com uma boa notícia para todos os professores, porque eles vão ter que se esforçar mais, porque os alunos tiveram uma perda muito grande, não por falta do governo. Eu insisti para que a gente pudesse, observadas, observados os protocolos sanitários, as aulas pudessem voltar, mas alguns não quiseram voltar, os alunos perderam muito, sobretudo alunos das escolas públicas. Então, esse aumento aos professores das escolas públicas é um incentivo para que eles se dediquem mais ainda nesse período para recompor o conhecimento que os alunos perderam. Falando em aulas, ministro, em muitos lugares, o ano letivo já começou e no modelo presencial. Como é que o senhor avalia esse retorno e se existe alguma orientação do Ministério em relação a essas aulas presenciais? Não, na verdade, nós ainda continuamos aí com essa nuvem da epidemia, da pandemia, enfim. E, naturalmente, os cuidados sanitários, eles terão que ser observados. Mas, eu creio que já é tempo de a gente voltar. A maior parte dos professores já foram vacinados, os pais vacinados, algumas crianças até mesmo, algumas crianças foram vacinadas, que eu não gostaria de discutir esse tema. Mas, eu creio que nós temos segurança sanitária para poder retornar às aulas presenciais. Agora, ministro, vamos falar um pouquinho sobre o ensino superior. O governo anunciou também a possibilidade de renegociação de dívidas com o FIES. A expectativa é que amanhã sejam apresentadas as regras para essa medida. Como é que ela vai funcionar? Amanhã, nós vamos poder delinear, junto com os parceiros bancários, que é a Caixa e o Banco do Brasil, questões relativas ao FIES. Hoje, nós temos um total de 38,6 bilhões de dívidas de FIES. É muito dinheiro. Então, a gente sabe que alguns não pagam porque não podem, ou, na pandemia, ficaram desempregados. Essa foi a sensibilidade que nasceu, na verdade, por incrível que pareça, alguns que falam sempre. O Paulo Guedes foi um dos inspiradores dessa questão. Ele veio, conversou comigo e eu adotei a ideia que a gente poderia ajudar os estudantes, que quem vai ao FIES é quem não tem condição, não tem o pai nem a mãe para pagar, não tem um emprego. Então, ele vai e empresta o dinheiro para pagar depois. Só que ele fica desempregado no meio do caminho. Como é que ele vai poder pagar essa conta? Porque, se ele sai de lá devendo, o nome dele já fica com uma glosa aí no CPF dele para fazer qualquer tipo de empréstimo ou qualquer coisa comercial. Então, hoje, nós estamos nessa condição e, pelas contas que nós fizemos, será possível atender, num primeiro momento, aqueles que estão no CAD único. São pessoas que são consideradas pessoas carentes, vamos usar essa palavra, que não tem condição nenhuma, elas recebem ajuda, são os primeiros, e, eventualmente, alguns outros vão ser acrescidos. Quem vai mais receber na negociação um tipo de abono, não é um perdão de dívida, é uma renegociação, serão os do CAD único, em torno de 92,5%. E os outros também podem ter, fazendo aqueles que estão há mais de 365 dias devendo. Então, gente que está um ano sem pagar, eu quero crer que não é porque não quer pagar, é porque não pode pagar. Então, isso muda. E quem já pagou, graças a Deus, que teve condição de honrar, mas teve gente que não conseguiu. Então, é esse que alcança. E é possível mensurar o impacto dessa medida, ministro? Quantas pessoas que vão ter essas dívidas renegociadas? É, assim, em termos de estudantes, em torno de um milhão de estudantes vão ser alcançados pela renegociação. Esse é o cálculo que nós temos lá. Agora, ministro, para quem está aí devendo o Fies, qual é o próximo passo para ele renegociar esse débito? É, então, amanhã nós vamos ter esse lançamento oficial, desse cronograma das orientações a respeito do Fies. Mas cada um dos bancos que o estudante fez o crédito, ele naturalmente vai soltar um app. Esse app vai ter um tutorial de como ele vai caminhar para chegar lá. Amanhã nós vamos soltar um vídeo de uma instrução mais geral e cada uma das instituições, o Banco do Brasil e a Caixa Federal, terá o seu próprio encaminhamento de como isso vai poder ser feito. Ainda falando de estudantes universitários, ministro, eles podem participar do talento universitário CAPS, que vai distribuir premiações em dinheiro. Explica para a gente como é que o estudante faz para participar e até quando vão as inscrições. As inscrições estão abertas e, na verdade, elas estão mais do que abertas, são escancaradas, porque não foi tão divulgado como deveria, mas os mil primeiros, não sei se estou adiantando questões suas, mas os mil primeiros classificados nessa prova vão receber um prêmio de R$ 5 mil. Então, é alguma coisa muito boa para você, estudante, você que estudou e é exatamente para quem passou agora no Enem de 2019 e 2020. Você pode fazer essa prova. Você ingressou na Educação Superior em 2019 ou 2020, vai no site da CAPS e lá tem a orientação para você se inscrever e fazer a prova. Agora, ministro, para a gente finalizar, a gente gostaria que o senhor destacasse as prioridades do Ministério para o ano de 2022. Na verdade, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, a educação tem que ser a grande protagonista nesse ano. Acho que está mais do que claro que nós não podemos ter um avanço em termos de Brasil se a questão da educação for bem delineada, bem equilibrada. E eu tenho dito que a principal pedra angular, que é o alicerce, tem que ser a educação básica. Se o menino não aprende a ler, escrever e fazer as operações matemáticas primeiras, ele não chega a lugar nenhum. E é isso que, infelizmente, nós vimos numa geração que, infelizmente, não teve essa oportunidade de ter uma boa formação. E agora nós estamos retomando e a educação se faz a médio e longo prazo. Nós estamos lançando alicerces para que os alunos possam, nesse ano de 2022, retomar e ter a condição de estudar e, sobretudo, educação básica. Essa é a minha questão que eu gostaria de deixar bem claro. Os alunos têm que sair alfabetizados da educação básica, com condições mínimas de poder, depois, decidir por qual o caminho que ele vai tomar. É isso. Conversamos com o Milton Ribeiro, ministro da Educação. Ministro, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Muito bem. Eu também quero agradecer a oportunidade. Quero dizer que, na amortização de dívida, eu esqueci, estava aqui na minha colinha que eu tenho aqui, pode ser feito ter o uso do FGTS. Ah, do FIES. Do FIES, isso. E queria ainda dizer que, ao povo de Feira de Santana, é um recado. Acabei de assinar uma autorização de vagas da universidade, de uma faculdade de medicina. Nós vamos dar uma oportunidade muito boa ao povo ali da Bahia. E isso faz questão de destacar a presença da nossa Flávia Ruda e do João Roma, os ministros que labutaram para que a gente pudesse vencer alguns obstáculos administrativos e chegar lá. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro.